Fala pessoal, o vídeo de hoje é um diário de gravidez do primeiro trimestre, então bora lá pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de falar pra vocês se inscreverem no canal se vocês ainda não é inscrito, curtir esse vídeo se vocês gostarem e compartilhar também, até porque é ótimo saber que tem várias mamães aí passando pelo que a gente tá passando, pelas emoções que a gente tá passando, pelas ansiedades e pelos sentimentos em geral, né? Então, chega de blá 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 e vamos lá contar como que foi. Bom, gente, eu sempre soube que eu tava grávida tanto da Lavinha quanto desse bebê agora que eu tô esperando. É incrível, mas eu sempre soube. Antes de atrasar eu já sabia que eu tava grávida da Lavinha e esse não poderia ser diferente. Logo que eu descobri a gravidez, eu já fui procurar uma médica, uma obstetra, ginecologista e obstetra, pra cuidar de mim. E acabou que a minha médica que eu tive o parto, é da Lavinha, ela não trabalha mais com o meu plano, então eu tive que mudar dela e eu fui pra outra cidade. E aí, a primeira consulta com ela foi dia 9 do 12. Eu estava pesando 47 quilos. E ela pediu um monte de exames pra me fazer e eu acabei fazendo todos os exames e nisso foi diagnosticado que eu estava com tireoide. E aí eu fiquei toda desesperada e voltei nela no mesmo mês, já medicada por ela, pelo celular mesmo, ela já me medicou. Dia 30 do 12 eu voltei nela, no mesmo mês eu voltei nela, dia 30 do 12, e eu estava com 47 quilos e 600. Eu achei assim que eu tinha engordado até muito rápido, porque na verdade, eu acho que a mulher, ela fez a conta errada, eu tinha engordado 2 quilos, assim, logo que eu descobri a gravidez, isso no começo, quando eu já tinha me pesado lá, que eu estava com 47, eu estava com 45. Então, nessa descoberta da gravidez, menos de duas semanas, eu engordei 2 quilos, foi muito rápido mesmo. E aí me assustou demais, porque eu demorava muito pra pegar peso, pra ganhar peso. E aí, dia 3 do 2, eu voltei nela, eu estava com 46 e 900, eu tinha emagrecido. E dia 10 do 3, foi que eu tive nela também, e eu já estava com 47 quilos, então eu não estou engordando muito. Mas eu estou, atualmente fui me pesar, estava com 48 quilos. Quase 49 quilos. Mas lá eles sempre descontam roupa, essas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o primeiro ultrassom que eu fiz, foi dia 27 do 12 de 2016. E lá foi visto que eu estava com sangramento no útero, e aí, o pé já estava aqui, ó, bonitinho. E deixa eu tentar mostrar pra vocês sangramento, onde que tá. O sangramento tá aqui, e o bebê tá aqui. Então, estava muito perto. Por isso, eu voltei nela no mesmo mês. O segundo ultrassom, eu fiz já primeiro do 2, esse aqui. E aqui, todo o bebêzinho. Ó, já tá maiorzinho. Ó, que graça, gente. Foi o primeiro ultrassom obstétrico morfológico, né, do primeiro trimestre. Então, é o que tá o bebêzinho. Bem pequenininho, não sei se vai dar pra vocês verem. E aí, o médico me deu 70% de chance de ser. Que eu vou deixar no outro vídeo pra vocês, tá? Sobre o sexo. E acabou que eu fui levar lá, vindo na natação, tudo. E eu achei que tinha saído o líquido amniótico, né? E graças a Deus não aconteceu nada. E acabei fazendo um outro ultrassom, dia 9 do 2. Aqui, que bonitinho. O que eu senti? Eu senti muito, muito, muita dor de cabeça. Que vinha daqui e ia aqui no pescoço. Era muito forte. E era só de um lado, tipo, vinha aqui inteirinho. Eu não conseguia ver luz, claridade, mexer em computador, nada. Tinha que ser tudo apagado. Era uma dor insuportável. Que ficava assim por uns 5 dias. Era muito forte mesmo. Não conseguia fazer nada mesmo. E aí, essa dor de cabeça que vinha daqui até o pescoço. Até a nuca, na verdade, né? Foi por causa da tireoide, mesmo eu tomando remédio. Mas, ainda, eu estava com o efeito ainda da tireoide. Então, por isso, muita dor. Eu sentia dores horríveis. E por isso que eu acabei me afastando um pouquinho, assim, do... Um mês, assim, do canal. Por causa disso mesmo que eu não conseguia ver nem a luz do dia, nem nada. A outra coisa que eu senti foi muita cólica. Tava muita dor na minha barriga. Eu sentia muita dor. E aí, acho que é devido também ao sangramento e do útero estar crescendo. E eu sentia muita pontada na minha barriga. E muita dor mesmo. Então, com isso, a médica pediu total repouso. E eu tive que ficar de repouso por causa do primeiro ultrassom que deu um sangramento no útero. Uma coisa que, assim, me incomoda muito, já me incomodava, mas me incomoda mais ainda, é que quando eu acabo de comer, eu não suporto o cheiro de comida. Eu não posso sentir o cheiro de comida que eu passo mal, assim. Não é enjoo, não sei. Eu nunca tive enjoo, nada. Mas é algo estranho, diferente, sabe? Assim, tipo, que eu não consigo nem chegar perto. Gente, é uma coisa horrível. Muito ruim mesmo. Antes eu já tinha, mas na gravidez piorou muito. Eu estou mega irritada. Eu já era irritada, né? Mas agora eu tô ao extremo. Eu tô sem paciência nenhuma. Ainda bem que tem minha pequenininha ainda, né? Que vem com aquele sorriso lindo, maravilhoso. Mas, às vezes, eu fico demais, assim, estressada comigo mesma. Coisa minha, assim, é alguma coisa. Sabe quando você tá de TPM? Parece isso, gente. Mesmo sem menstruar. Outra coisa que eu senti, foi uma coceira aqui nos braços. Gente, assim, acho que é por causa dos hormônios mesmo da gravidez e o estresse. Eu acho que é isso de sintomas que eu tive na gravidez. Foram esses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Pra você não perder nenhum diário de gravidez aqui no canal. E também curtir esse vídeo se vocês gostarem. E é isso, gente. Eu espero realmente que vocês não percam nenhum vídeo aqui. Porque é muito bom estar compartilhando esse momento com vocês. Eu queria já ter gravado da Lavínia. Mas acabou que, né? Mãe de primeira viagem, fico com medo, assim, de ficar contando bastante, né? A situação que tá passando. Então, acabei que não gravei, não fiz o canal naquela época. Então, agora eu tô fazendo. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. Até o próximo Diário de Gravidez.